Música Parceria ajuda estudantes de baixa renda na hora de fazer o exame de conhecimento da língua inglesa e encerram este mês as inscrições para a Olimpíada de Língua Portuguesa. E veja também nessa edição do NBR Notícias. Mais de 1.500 pessoas participam em Brasília da Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social. O Programa Mais Alimentos destina recursos para modernizar propriedades de agricultura familiar. Mais de 200 atletas brasileiros vão para as Olimpíadas de Londres e pelo menos 60 desses esportistas têm apoio do governo federal. O NBR Notícias começa agora. Boa noite. Quem trabalha no campo e quer investir na propriedade pode contar com linhas de créditos específicas. Muitos agricultores interessados nesses recursos procuram informações na feira de agropecuária em Brasília. Milhares de produtores rurais já saíram ganhando com o financiamento. O Trator Novo é o orgulho de Cleginaldo. O produtor financiou o equipamento pelo Programa Mais Alimentos, uma das linhas de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, e vai pagar o valor de 108 mil reais nos próximos sete anos. Acho que a hora do Trator hoje é 100 reais. Daqui a sete anos vai saber quanto é que ela está. Então, você já está tendo o Trator, acho que facilita bastante. Depois de dez anos alugando tratores para cuidar das lavouras de beterraba, cenoura e morango, seu Rocimar conseguiu comprar o próprio maquinário. O Trator comprado pelo produtor rural também foi financiado pelo Mais Alimentos. Ele pagou 40 mil reais à vista e tem mais 57 mil para pagar em até cinco anos. Cada vez que o seu Rocimar alugava um trator para lavrar a terra, ele pagava 80 reais por hora para o dono do trator. O aluguel chegava a mil reais por semana e ele só podia trabalhar quando o dono da máquina estava com o tempo livre. O cara hoje é o seguinte, dependendo dos outros, o cabo cubinho não vem no dia, né? Vem com oito dias e a gente para de plantar mercadoria na hora certa por causa do trator, né? Aí eu peguei isso daí para fazer o serviço na hora certa. O Mais Alimentos destina recursos para modernizar os equipamentos de propriedades rurais familiares. Os agricultores podem financiar até 130 mil individualmente ou 500 mil coletivamente. A taxa de juros é de 1% para quem financiar até 10 mil reais e 2% para quem financiar acima deste valor. O prazo para pagar é de até 10 anos e o produtor tem até 3 anos de carência. Desde que foi criado em 2008, o Mais Alimentos disponibilizou 7 bilhões de reais em linhas de crédito, em 150 mil contratos. O coordenador do programa diz quais são os produtos que o produtor rural pode adquirir por meio da linha de crédito. É uma linha de investimento, né? E dentro dessa linha de investimento tem tratores, implementos agrícolas, material de irrigação. Tem uma série de equipamentos para a agricultura familiar, uma série de equipamentos, inclusive equipamentos ligados à questão da agroindústria. E ele pode ainda comprar vacas, bovinos para a sua propriedade. Está aberta a consulta pública para o Plano Anual de Outorga Florestal 2013. Isso significa planejar a produção florestal sustentável por concessão de florestas públicas. São 14 áreas que somam 3 milhões e 200 mil hectares para manejo. As sugestões podem ser encaminhadas até 15 de junho por órgãos federais, estaduais e municipais ou qualquer pessoa da sociedade civil. O projeto de integração do Rio São Francisco já tem parte das obras concluídas. A informação está na coluna Conversa com a Presidenta, publicada em jornais de todo o país desta semana. Os investimentos estão divididos em 14 lotes e dois canais de aproximação. Trabalham nas obras cerca de 4.500 pessoas e até o final do ano serão 6.500 trabalhadores. Os eixos leste e norte das obras estarão concluídos até dezembro de 2014. Já o trecho que vai de reservatório do Ceará até o da Paraíba será finalizado em dezembro de 2015. Quando estiver pronto, o projeto de integração vai levar água para a população urbana de 390 municípios do semiárido nordestino nos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. As inscrições para a terceira edição da Olimpíada de Língua Portuguesa estão abertas até sexta-feira, dia 25 de maio. O processo tem duas etapas. A primeira é de adesão das secretarias de educação de estados e municípios. E a segunda, das escolas. A ideia da Olimpíada de Língua Portuguesa é estimular a leitura e a escrita entre estudantes da educação básica e de escolas públicas. Desta vez, os participantes vão abordar o tema O Lugar Onde Vivo, nas formas de poemas, memórias literárias, crônicas e artigos de opinião. Cerca de 7 milhões de alunos e quase 240 mil professores de 60 mil escolas participaram da última edição do concurso em 2010. As inscrições para a terceira edição da Olimpíada de Língua Portuguesa devem ser feitas pela internet. Mais informações no site do Ministério da Educação. Para fazer um curso de graduação ou pós no exterior, é preciso fazer um teste de língua estrangeira. A partir de agora, 2 mil alunos de baixa renda que participam no programa Ciência Sem Fronteira e disputam uma vaga para o Reino Unido vão poder fazer essa prova de graça. Isabela Carvalho tem 22 anos e é estudante do curso de farmácia na Universidade de Brasília. Ela acabou de ser selecionada no programa Ciência Sem Fronteiras para estudar um ano na Universidade do Novo México, nos Estados Unidos. A estudante, que sempre foi aluna de escola pública, tem que estar na Universidade Norte-Americana até o início de agosto. E não esconde a alegria e a apreensão por essa conquista. Isso é uma coisa que eu nunca imaginei que eu pudesse fazer, uma oportunidade única, assim, que na minha realidade é uma coisa muito, para mim, quase inalcançável em outros tempos. Para estudar nos Estados Unidos por meio do Ciência Sem Fronteiras, Isabela teve que provar que domina a língua inglesa. Por isso, pagou 440 reais para realizar um teste. Mas, a partir de agora, os estudantes carentes que forem para a Inglaterra, por exemplo, pelo programa Ciência Sem Fronteiras, não vão precisar pagar para fazer o teste que prova o conhecimento da língua estrangeira. Acordo no valor de 1 milhão e 600 mil reais, foi assinado entre o governo brasileiro e o Instituto Britânico. Nós estamos eliminando a última barreira de participação dessa classe social no programa Ciência Sem Fronteiras. Com a parceria, a ideia é atender até março do próximo ano, 2 mil estudantes brasileiros de baixa renda. Mas, para que o aluno possa participar do programa, ele tem que obedecer alguns critérios, como receber o incentivo de algum programa de transferência de renda do governo federal. Os alunos que vão poder usufruir dessa bolsa do Conselho Britânico são os alunos que forem pré-selecionados pelo Ciência Sem Fronteiras e que necessitam aprimorar o inglês. Então, os alunos de baixa renda que recebam uma renda familiar de até seis salários mínimos, eles poderão receber essa bolsa, publicações, e os demais alunos poderão, através da internet, fazer todos os exercícios que preparam para o exame de habilitação em inglês. Especialmente aqueles que forem para o Reino Unido, poderão se inscrever para essas bolsas, terão todo o desconto das taxas do exame, receberão a bibliografia e poderão ter bolsas de estudo aqui no Brasil e, posteriormente, lá na Inglaterra. Representantes de todo o país estão reunidos em Brasília na primeira Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social. O encontro prevê a elaboração de um plano de prevenção da corrupção e acompanhamento da gestão pública. O tema central da conferência, que reúne mais de 1.500 pessoas em Brasília, é a sociedade no acompanhamento e controle da gestão pública. O que precisa hoje é que as nossas leis sejam mais efetivas e que os nossos órgãos de controle sejam mais fortalecidos para que eles apliquem a lei e para que eles não deixem as brechas para que outras pessoas, muitas vezes, com a confiança do gestor público, façam mau uso das verbas públicas ou do erário. É preciso estabelecer uma política de Estado que possa efetivamente corrigir ou erradicar toda essa forma de corrupção que nos coloca ou coloca a sociedade em uma margem de uma condição não confortável nem de uma condição segura. Nesta conferência, vão ser aprovadas 80 propostas e diretrizes que vão ser usadas na elaboração de um plano nacional sobre transparência e controle social. Nós temos propostas das mais variadas naturezas. Propostas, por exemplo, que dizem respeito ao aprimoramento do marco legal da nossa legislação de combate à corrupção. Nós temos propostas que são relacionadas à área de educação, como, por exemplo, inserção na grade escolar de disciplinas ligadas à questão da ética, da cidadania. Propostas que dizem respeito ao trabalho dos conselhos como instâncias de participação social. Ou seja, uma série de ações para aprimorar a ação da sociedade no que diz respeito ao controle dos gastos públicos. Uma outra proposta que também será analisada durante o encontro é a abrangência da obrigatoriedade da lei da ficha limpa na administração pública. Há uma proposta sendo discutida que é a distensão dos efeitos da ficha limpa para os cargos de livre nomeação. Ou seja, fazer com que pessoas que têm algum tipo de condenação não possam ser nomeadas para cargos de livre provimento. E para estimular ainda mais a transparência e o controle social no país, esta semana entrou em vigor a lei de acesso à informação. Ela vale para todas as instituições públicas e determina que, além de oferecer ao cidadão dados públicos pela internet, os órgãos de governo também precisam ter um serviço de informação com atendimento presencial. O Brasil tem sido apontado internacionalmente como uma referência no que diz respeito à chamada transparência ativa, que é quando o Estado publica as suas informações sem que ele seja demandado pelo cidadão. Então, em termos de transparência orçamentária, por exemplo, nós somos referência mundial. Nosso portal da transparência é apontado como um dos melhores do mundo. Faltava alguma coisa no que diz respeito à chamada transparência ativa, que é quando o cidadão vai até o Estado e solicita as informações. E aí a lei de acesso à informação, que entrou em vigor no último dia 16, veio suprir essa lacuna. O piso de atenção básica recebeu ajuste e hoje conta com mais de 4 bilhões de reais para ajuda de ações básicas de saúde. O reajuste foi de mais de 10% em relação a 2011. Os recursos adicionais começam a ser transferidos para os municípios em junho, referentes ao mês de março. Lançado o programa Brasil Carinhoso, com atenção especial a crianças de até 6 anos, que prevê ações como ampliação de creches públicas. 5 bilhões de reais vão ser investidos em obras de pavimentação, drenagem e instalação de redes de água e esgoto em municípios do país. Essas e outras notícias agora, nos principais fatos que marcaram a semana. As violações aos direitos humanos entre 1946 e 1988, período que inclui a ditadura militar, vão ser apuradas pela Comissão Nacional da Verdade, instalada nesta semana. A comissão terá dois anos para apresentar um relatório com a conclusão dos trabalhos. Acesso aos dados do poder público de forma transparente. É a lei de acesso à informação que entrou em vigor nesta semana e vale para todas as instituições públicas. Agora, além de oferecer os dados pela internet, também é preciso ter um serviço de informação ao cidadão, com atendimento presencial. Lançado o programa Brasil Carinhoso, que prevê aumentar o valor do Bolsa Família e ampliar o número de vagas nas creches públicas e a distribuição de graça de remédios para o tratamento de asma. O objetivo é dar mais atenção para as crianças e, ao mesmo tempo, apoio à família, cuidando da educação, saúde e alimentação. Os estádios de Brasília e de Fortaleza são os que estão com as obras mais avançadas entre todas as cidades-sede e vão receber os jogos da Copa do Mundo. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, visitou nesta semana o estádio de Brasília, acompanhado do governador do Distrito Federal. Para combater crimes na fronteira norte do país, Exército, Marinha e Aeronáutica se juntaram a outros órgãos federais, como Força Nacional e Polícia Federal, na Operação Ágata 4, coordenada pelo Ministério da Defesa. Aviões da Força Aérea destruíram pistas de pouso que serviam ao garimpo ilegal. Ações de cidadania também foram desenvolvidas pelos militares. Cinco bilhões de reais vão ser investidos em obras de pavimentação, drenagem e instalação de redes de água e esgoto em municípios do país. O anúncio foi feito pela presidenta Dilma Rousseff na 15ª Marcha dos Prefeitos, em Brasília. Cidades com até 50 mil habitantes também vão receber máquinas como retroescavadeiras para agilizar as obras. Durante a Marcha dos Prefeitos, os gestores municipais também participaram de um seminário sobre enfrentamento ao crack. E para o tratamento dos usuários, o Ministério da Saúde anunciou a criação de 22 centros de atenção psicossocial em oito estados. A merenda escolar pode ficar mais rica em nutrientes se o peixe for incluído no cardápio das crianças. Mas algumas escolas ainda enfrentam dificuldades para colocar o pescado no dia a dia dos alunos. Uma pesquisa do Ministério da Pesca quer descobrir por que o peixe não é tão consumido nas escolas. As mortes causadas pela dengue no Brasil caíram 80%, se comparadas com o mesmo período de 2011. Um balanço divulgado pelo Ministério da Saúde revela ainda uma queda de 87% dos casos graves da doença. 500 militares das Forças Armadas com navios e lanchas da Marinha e Aeronáutica foram enviados para as áreas afetadas pelas chuvas na região norte do país. Eles trabalham no resgate à população em áreas de risco, cadastramento de famílias que tiveram prejuízos e distribuição de cestas básicas e de medicamentos. A presidenta Dilma Rousseff visitou no Memorial da América Latina em São Paulo a exposição Guerra e Paz. A mostra exibe os painéis de Cândido Portinari, que ficam na sede da ONU em Nova Iorque, que vieram ao país para serem restaurados. Os Jogos Olímpicos de 2012 acontecem em Londres, nos meses de julho e agosto. Para reforçar a delegação brasileira, atletas recebem ajuda financeira para dar continuidade à preparação. Neste ano, mais de 4.200 atletas de 53 modalidades fazem parte dos programas Segundo Tempo do Governo Federal. O número representa um aumento de mais de 30% em relação ao ano passado. Agora, atletas de renome internacional também recebem o apoio do programa. Entre atletas e para-atletas, o governo federal apoia hoje 4.243 esportistas pelo programa Bolsa Atleta. Os recursos vão de R$ 370,00 para o nível estudantil, a R$ 3.100,00 por mês para atletas olímpicos e paralímpicos. Mais de 200 esportistas brasileiros já carimbaram passaporte para as Olimpíadas de Londres. E pelo menos 60 são bolsistas, com apoio do governo. Desde 2005, quando o programa Bolsa Atleta foi criado, o número de beneficiados só vem aumentando. Ele é um programa em que o atleta que tem direito à bolsa, em função do que está estabelecido na lei, no decreto e nas portarias, ele faz direto a sua inscrição, consegue a sua bolsa, ele não precisa de padrinho, de indicação e absolutamente nada. Se ele tem direito, se ele entrega os documentos, se está dentro da programação orçamentária daquele ano, então isso é muito significativo. O Bolsa Atleta apoia esportistas de alto rendimento. Entre os bolsistas estão atletas já conhecidos em todo o mundo, como Mauro Image, Robert Scheid e Diego Hipólito. Mas atletas menos conhecidos também são promessas brasileiras na Inglaterra. Glauber Silva é de Brasília e um dos bolsistas que vai para Londres em busca de medalhas para o Brasil. Ele ocupa o tempo todo que tem com a faculdade de Educação Física e principalmente com a natação. Ele treina pelo menos 4 horas por dia. Hoje em dia eu falo que minha profissão é ser atleta, né? Então meu dia a dia é piscina, academia, é estar buscando a melhor performance possível dentro da piscina. Ele se classificou na modalidade Nado Borboleta. É a primeira vez que vai participar de uma Olimpíada, confiante em bons resultados. Glauber passou a contar com recursos do Bolsa Atleta este ano. Foi uma ajuda que veio uma boa hora, né? Agora nessa fase olímpica. E está me ajudando bastante, né? Até a esses gastos. E a gente ficar um pouco mais tranquilo, né? Em treinar e não ter essa preocupação com tantos gastos assim nessa preparação olímpica. O Brasil está aí com uma equipe muito forte. Então a gente está buscando o melhor e se vir medalha vai ser muito bem-vindo. E bom. Essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Uma boa noite para você e aproveite bastante o domingo. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.